Reginaldo Primo, Felipe Maia, Bruno Rocha, Sérgio Fortuna, Ricardo Sinetzer, Andréa Suete, Nádia Carvalho, Iago Machado, Mauro Horta, Luiz Manuel, Marisa Leal, Marquês de Zita, Mauro Ramos, Eduardo Borgetti, Marli Ribeiro, Pietro Mário, Selma Lopes, direção de dublagem, Luiz Manuel. Atenção emissoras associadas para o top de 5 segundos. Apoio Deus Conosco, a liturgia oficial do Santuário Nacional.